Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Leite, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cleitinho Azevedo, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência, constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 925 a 928 e 930 de 2019. Os requerimentos números 2087 a 2094 de 2019. O requerimento ordinário número 214 de 2019. E comunicações das comissões de desenvolvimento econômico, de fiscalização financeira, de culturas e de segurança pública. Proferem discurso aos deputados Fernando Pacheco e delegado Eli Grilo. A deputada Beatriz Serqueira e os deputados Virgílio Guimarães, Sargento Rodrigues Bartô e doutor Geão Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase. Momento em que o presidente profere a decisão, determinando a anexação dos projetos de leis número 3.279 de 2016 e 4.599 de 2017, ao projeto de lei número 2.163 de 2015, por guardarem semelhança entre si. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 2.089 a 2.091 barra 2.019, da ciência das comunicações hoje apresentadas e após questões de ordem suscitada pelo deputado Cleitinho Azevedo, defere o requerimento ordinário número 214 barra 2.019. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de terça-feira, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Luíces Gomes. Com a palavra, deputado Luíces Gomes. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputadas, deputados, telespectadores que acompanham a TV Assembleia, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar atentamente a entrevista do governador Zema, concedida ao jornalista competente Roberto Dávila, onde ele tratou de vários assuntos estaduais e nacionais. E eu me senti até na obrigação de vir aqui hoje para apontar algumas omissões, a meu ver, na entrevista do governador, que revelam uma visão do mesmo sobre o enfrentamento da crise fiscal. e muito perigosa, no meu entendimento, para o Estado de Minas Gerais. Eu estava entendendo, com a presença aqui dos secretários, até do governador, no evento de encerramento da primeira etapa do Fiscaliza, que estava havendo um convencimento do governador e do governo sobre a necessidade imperiosa de uma luta mais firme em relação ao ressarcimento das perdas decorrentes da Lei Candir. No mínimo, o acerto de contas entre o governo federal e o governo estadual. O governo federal deveria compensar Minas Gerais com 135 bi, Minas Gerais deve 90 bi ao governo federal, portanto, faria um acerto de contas e Minas deixaria de despender 6 bilhões por ano. Esse era o meu entendimento, pelas últimas informações e até pela presença aqui do governador. Pois bem, em vários momentos desta entrevista de ontem, o assunto desequilíbrio fiscal, ajuste fiscal, foi tocado com o governador Zema. E eu queria aqui relatar, deputados e deputadas, que não assistiram esta entrevista. Em meia hora de entrevista, o governador Zema não citou nenhuma vez. Eu não estou falando que ele citou com pouca ênfase, não. Ele não mencionou, não citou nenhuma vez, ele não fez nenhuma referência a qualquer tipo de luta, ou pela extinção do mecanismo da desoneração, ou por um imposto sobre produtos exportados, ou sobre o acerto de contas. Nada, deputada Marília. Meia hora de entrevista, nenhuma palavra sobre lei Candir. Sabe o que ele falou com ênfase? Perguntado sobre como Minas sairia dessa situação, o que ele estava prevendo? Ele falou, olha, eu já fiz aqui a minha parte, estou fazendo a minha parte, eu vou mandar lá para a Assembleia. Está na mão da Assembleia. Está na mão da Assembleia. Aliás, ele nem mandou nada ainda, até não sei o que está na mão da Assembleia. Recuperação fiscal, adesão ao programa do governo federal. É o caminho único, privatização, falou das privatizações. Então, assim, eu confesso que eu não entendo. Perguntado sobre o governo Bolsonaro, em nenhum momento ele falou, olha, Minas espera um tratamento melhor, Minas espera o acerto de contas. Nada, nenhuma vírgula. Não vou falar nem da indelicadeza cometida, porque ali não é leitura política, é indelicadeza política, cometida contra os governos anteriores. Tudo era culpa dos governos anteriores, ou do governo anterior. Inclusive com frases, assim, não muito afeitas ao que um governador deve dizer. Ele chamou o programa de escola integral do governo anterior, quando questionado pelo jornalista, mas o senhor não defende a escola integral? Não, aquilo ali não é escola integral, é programa de recreação. Muito estranho. E a todo momento julgando a culpa em governos anteriores, e particularmente no governo anterior. Desconhecendo a crise fiscal estrutural, a questão, por exemplo, da renegociação da dívida dos Estados da década de 90, desconhecendo os efeitos da lei Candir, desconhecendo os efeitos da crise econômica nacional e internacional, fez, inclusive, com que o jornalista perguntasse, governador, mas esse discurso do senhor aí tem vida de um ano só, porque só falar do governo anterior não resolve. De forma tão veemente que a entrevista do governador tratou os desafios atuais do Estado, só olhando pelo retrovisor. E também uma coisa que me chamou a atenção, uma parte que eu concordei inicialmente, que ele elogiou os servidores do Estado, corpo técnico muito preparado, ele se surpreendeu, porque a máquina é boa, o motor é bom. E agora, agora, deputada Marília, vai funcionar porque agora tem secretários competentes, secretários bem escolhidos, porque os antigos, os que passaram, colocavam areia no motor. Os secretários antes do Zema colocavam areia no motor. Agora ele coloca lubrificante. Eu fiquei perguntando, o presidente da Assembleia foi secretário, o deputado Agostinho Patruso foi secretário. Segundo o Zema, julgava, então, areia. O deputado Sábio Souza Cruz, líder do bloco, foi secretário, julgava areia também. O deputado Cássio Soares, líder do outro bloco também, foi secretário, julgava areia. Este aqui também, deputado, foi secretário, julgava areia também. Só o deputado Gustavo Aladares, que lidera o outro bloco, não foi, mas o governo que ele defende tinha bons secretários. Eu fui oposição aqui a vários governos. em todo governo você tem secretários bons. É muito difícil você ter um secretariado onde você não acha secretário bom. Geralmente tem sim, tem um, tem dois. Uns tem mais, outros tem menos. Uns tem mais recursos, outros tem menos recursos. Uns tem mais apoio, outros tem menos apoio. Mas, para o governador Zema, agora é que tem secretário bom. E ele também tem bons secretários, não tem nenhuma dúvida disso, não. Agora, uma indelicadeza, comigo não, porque eu sou de oposição, mas uma indelicadeza dessa, com o presidente da Assembleia, com o líder dos dois blocos independentes, eu acho que não cabe a um governador para valorizar um governo que mal começou e que está muito omisso em questões fundamentais, tentar desconstruir o passado dessa forma. Eu acho até estranho que ele está governando com o PSDB, que ele também criticou, não é? Porque o próprio relatório do Tesouro Nacional, que fundamenta a proposta de adesão ao programa de recuperação fiscal, coloca dois pontos, e aí eu discordo da Secretaria do Tesouro Nacional, coloca que a situação estrutural de Minas, o culpado é o reajuste que o Anastasia deu para a Força de Segurança, para a Polícia, inclusive quem pagou foi o Pimentel, boa parte dele, e o acordo do Piso Nacional do Magistério. É essa visão que fundamenta um acordo que o governador quer colocar como prioritário para nós, e que a Assembleia vote. Quando elogia o Assembleia Fiscaliza, ele faz elogios na entrevista, o Assembleia Fiscaliza, mas ele elogia porque agora os deputados viram que ele tem bons secretários, o secretário dele é excelente. É isso que ele fala do ponto de vista do Assembleia Fiscaliza. Então, assim, uma entrevista onde ele estava até muito à vontade, mas olhando pelo retrovisor, muito pelo retrovisor, cinco ou seis menções, deselegantes com governos anteriores, chamar um programa de escola integral de programa de recreação, eu achei muito grave. Agora, o principal, e aqui eu alerto os senhores deputados e as senhoras deputadas, há uma estratégia deliberada de transferir para a Assembleia Legislativa uma responsabilidade que é de quem ganhou a eleição. Eu imaginei que o governo Zé me ia falar, olha, precisamos rediscutir o pacto federativo, temos que sentar lá com o presidente Rodrigo Maia, está certo, tem que pôr uma reforma tributária, tem que acabar com a guerra fiscal, guerra fiscal leva 4,6 bilhões de Minas Gerais, não é justo que um Estado como Minas e outros tenham levado, e o cano do governo federal, de 135 bilhões no caso de Minas, por causa de uma política econômica nacional, mas que onerou um Estado como Minas Gerais. Nós temos que rever isso, não é justo Minas pagar uma dívida duas, três vezes, e ainda ser chantageado, entregar o patrimônio público, entregar a Semiga, entregar a Copasa. Minas sempre foi uma voz de resistência, nós vamos lá resistir, dia 5 estaremos no Supremo Tribunal Federal, temos que defender a revisão da lei Cândido. Era isso que eu esperava. Ele falou, não, o governo anterior tinha programa de recriação, incentivava ocupação, como se o governo incentivasse. nós reconhecemos conflitos e queremos a mediação de conflitos sem violência. Foi só criticar o passado, todos os secretários anteriores, João Leite, deputado João Leite foi secretário, também ajudou a jogar areia lá no motor, na máquina, também foi secretário. Então, aqui tem uma coleção de secretários, pré-ezema, os secretários pré-ezema julgaram areia, agora não, agora é o novo. Não vou nem entrar aqui, nós não estamos discutindo o veto, parece que há uma distância abissal entre o que foi dito em campanha e o que está sendo praticado agora. E ainda dá a entender que não viaja de avião, não, só quando precisa, sete aeronaves, parece que ele está fazendo um combate vigoroso, que nenhum secretário dele está indo para a Europa ou para os Estados Unidos participar de encontros, parece que é um governo de uma austeridade absoluta. Mas, para mim, isso não é o fundamental. Isso aí eu ponho na conta do discurso pré-eleitoral, para ganhar voto. Isso aí, para mim, não tem importância, não. O que tem importância é a forma de enfrentamento da crise fiscal. Porque ele vai querer empurrar nos ombros da Assembleia, vai fazer uma chantagem, como se o governo não tivesse instrumentos. ele discute a CEMIG, mas não discute a CODEMIG. Ele discute 3 bi, 4 bi com privatização, mas não discute renúncia fiscal, que é 4,6 bi. Ele não discute a revisão da Lei Candir, que, independente do passivo, poderia gerar 3 a 4 bi para o Estado de Minas Gerais. Então, é nessas horas que a gente percebe as reais intenções do governante. Porque, quando vem aqui, discurso cabe tudo. Então, está aqui, fala uma coisa. Mas, na primeira entrevista, fora do Estado, na primeira entrevista, questionado sobre questões mais estruturais, o governador transfere para os ombros da Assembleia uma responsabilidade e não aponta nenhuma outra alternativa no sentido de construção de alternativas a uma política de privatização. Vou aqui repetir, independente do mérito, nós lutaremos até o fim para não se alterar a Constituição ao retirar a prerrogativa da população opinar sobre privatizações na área de energia e saneamento. Isso será um casuísmo, casuísmo do governador diante das exigências do governo federal, ainda mais este governo federal. Ainda mais este governo federal, que é um verdadeiro desgoverno, atrapalhada atrás de atrapalhada, que até nos envergonha, esse governo federal nos envergonha. Imagine o que estão falando lá fora do nosso país. Agora, com essa pretensa indicação do filho para ser embarazada. O filho chega, não tem condição, frita o hambúrguer. Meu Deus! Onde nós estamos? Meu Deus! Agora é as memes, um toma cerveja, quer ser embaixador na Alemanha, agora é na Bélgica. Meu Deus! Olha, eu não imaginei que um dia eu estaria vivo para ouvir uma coisa dessa, deputado Cristiano. Uma pessoa indicada, vai ser indicada, se for pelo pai para ser embaixador dos Estados Unidos. não, eu joguei boné do presidente dos Estados Unidos sem fritar hambúrguer. Olha, lamentável. Eu queria que alguém até depois viesse defender isso aqui, porque se fritar hambúrguer é... Ah, o deputado Carlos também foi secretário, ajudou a jogar areia também no motor. Depois eu vou te explicar, deputado. O governador ontem falou que secretário, agora, a partir do governo dele, porque a máquina é muito boa, mas os secretários pré-ZEMA, eu, o senhor, o deputado Agostinho Patrus, Carlos Soares, Sábio Souza Cruz, João Leite, todos que foram secretários, a gente jogava areia, agora não, tem um processo novo de escolha, então agora Minas Gerais é outro mundo. Então ele... Então agora Minas sai da crise, porque agora, antes do ZEMA, os secretários todos que passaram lá jogavam areia no motor. Mas é isso, presidente, muito obrigado, eu espero que a Assembleia fique alerta. Nós não podemos aceitar essa política de entrega do nosso patrimônio. Muito obrigado. Não vou conceder a parte ao coronel Sando, infelizmente, talvez ele explicasse aqui o que fritar hambúrguer tem a ver com ser embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra deputado Sargento Rodrigues. E aí, ninguém fala nada, não? com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Leonid Bolsa. Deputado Leonid Bolsa. Com a palavra deputada Rosângela Reis. senhor presidente, meus caros deputados, deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu venho aqui à sua tribuna, presidente, para poder manifestar o meu sentimento de pesar a grande perda do nosso prefeito do município de Nac, ao qual ocorreu um incidente trágico, foi baleado com seis tiros, um assassinato, e a cidade hoje encontra desolada com toda a comoção. Infelizmente, a violência hoje é latente nas disputas políticas, e esse prefeito que era o Hélio, Hélio da Fazendinha, e que eu acompanhei por mais de 12 anos, junto com o trabalho dele, ele elegeu prefeito, reelegeu novamente prefeito, eu acompanhei a sua gestão, uma pessoa equilibrada, uma pessoa simples, trabalhadora, e executou bem, ele era mais do que um gestor no município, presidente, Hélio, ele foi um pai para toda a cidade de Nac, e agora assume o vice-prefeito Fernando, que também é um companheiro e um parceiro nosso, mas não está sendo fácil esses dias para o município com essa perda, e eu quero aqui manifestar toda a minha solidariedade, a esposa, a família do Hélio, que perdemos, infelizmente, mas nós temos que prosseguir, a vida segue, ela não pode parar, e o município também precisa de apoio, então continuaremos dando esse apoio ao município, buscando as parcerias federais, com o deputado Hercílio Coelho Diniz, que também já se dispôs a fazer um trabalho lá na cidade, hoje estará fazendo uma visita na cidade de Nac, e que com certeza será retomada as atividades em breve no município, então eu quero aqui externar a nossa manifestação, que Deus abençoe a cidade, e que esse clima de paz se instale pela cidade, não dá para se fazer a justiça com as próprias mãos, vamos deixar que os órgãos da justiça se encarregue a polícia, o policiamento, eu solicito aqui um maior policiamento na cidade, um acompanhamento maior, e que não dá para se achar que vai fazer a justiça, a justiça ela tem que se encarregar de fazer com que quem fez seja punido e que possa ali pagar pelos seus erros, porque também a outra família sofre, todos sofrem com isso, infelizmente as disputas políticas e a cabeça quente das pessoas, isso a gente percebe que a política ela tem que vir para o bem comum, ela tem que vir para o fazer e para a ação, é para isso é que nós estamos na política, para que a gente possa realizar um trabalho defendendo as ideias, com um debate sereno, com um debate mesmo que seja combativo, mas respeitoso, não dá para pegar armas aí e poder matar as pessoas como foi feito no município DINAC e onde a imprensa colocou de uma forma que o prefeito era uma pessoa perigosa, era uma pessoa agressiva, de forma alguma, sempre foi uma pessoa serena, sempre foi uma pessoa respeitadora com os outros, sempre foi trabalhador, isso eu quero frisar aqui, ser testemunha, porque sou amiga pessoal da família, muito obrigada. Muito obrigado deputada Rosângela Reis, com a palavra o deputado Luísse Gomes, com a palavra deputado Luísse Gomes, deputado Luísse Gomes, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de parecer, requerimentos e indicações, estão abertas as discussões para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina a anexação do requerimento número 200082 de 2019 ao requerimento número 851 de 2019, ambos da Comissão de Cultura, por guardarem semelhanças entre si. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do regimento interno aos requerimentos números. 200099 a 2100 de 2019 da Comissão de Cultura, 21003, 2107, 2111, 2117, a 2123, 2125 a 2131, 2147 a 2151, 2157 a 2158, 2160 a 2162 e 2165 a 2019 da Comissão de Transportes, 2105, 2141 a 2146, 2019 da Comissão de Agropecuária, 21106, 2146, 2152 a 2154, 2159, 2019 da Comissão de Esporte, 2116, 2019 da Comissão de Administração Pública, 2135 a 2140, 2019, da Comissão de Direitos Humanos e 2170, 2176, 2019, da Comissão de Educação, publica-se para fins do artigo 64 do requerimento interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direito da Mulher, reunião extraordinária de 11 de sete de 2019, Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 16 de sete de 2019, ciente publici. Requerimentos ordinários número 601 a 605 a 606 a 607 de 2019, da deputada Beatriz Serqueira, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de vez número 2714 de 2015, 5.017 e 4.918 de 2018 e 4.016 de 2017. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a especial do Algo Maia às 20h, destinada a entrega de cidadão no horário do Estado de Minas Gerais ao senhor Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler, automóveis para a América Latina. Para as extraordinárias de amanhã, dia 17, às 10h e às 18h. Nós temos 12 editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14h com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, as instructedas